Uma satisfação poder usar essa tribuna nessa noite. Eu, infelizmente, ficamos muito tristes nessa semana que passou pelo falecimento do Lau. O Lau que é uma figura que expressava, representava, representa o samba da nossa cidade. O Lau é meu primo e, para mim, particularmente, para a nossa família, isso também é duplamente triste. Eu conversei com o prefeito e estou sugerindo que nós possamos indicar o nome do Lau para dar o nome à Passarela do Samba, aqui em Araraquara. Foi recebido com bastante entusiasmo pelo prefeito, porque ele representa as escolas, os grupos de samba. Então, acredito, e os vereadores que quiserem partilhar dessa indicação, estão convidados para que a gente possa fazer essa solicitação. Acho que vai ser motivo de muita alegria para a comunidade do samba aqui na nossa cidade. Eu queria parabenizar também o Márcio Servino, mais uma vez, que combatente em relação à questão das drogas, que vai se configurando num dos mais graves problemas do nosso século a ser enfrentado, que está na origem da questão da violência, da segurança, e essa semana é a semana de combate às drogas. Tem mesas importantes. O Chediek, que me antecedeu aqui, já falou de uma discussão que haverá aqui na Câmara também. Acho que seria importante o apoio a essas iniciativas do Conselho, que têm sido da maior importância. Outro dia, houve a reunião de várias cidades aqui na nossa cidade para tratar desse problema, dos agentes públicos e das instituições sociais que trabalham com essa questão, porque tem sido um desafio enorme fazer esse trabalho de combate às drogas. A luta é árdua, porque, do outro lado, nós temos que enfrentar um verdadeiro complexo profissional de assediamento dos nossos jovens, e nós precisamos cuidar disso. Então, quero parabenizar todas as pessoas que estão se dedicando a esse trabalho, em nome do Márcio Servino. Quero falar sobre o que o vereador Aloysio Braz colocou aqui, me antecedendo, que, de fato, nós fizemos uma conversa com o governo sobre a questão da jornada de trabalho dos servidores municipais. Aliás, quero também concordar com o vereador de que isso tem sido a tônica desta Casa, de todos os vereadores, sempre que tem questões referentes aos servidores municipais. A posição desta instituição tem sido de defesa dos trabalhadores, de defesa dos servidores municipais, e, dessa vez, não foi diferente. E tivemos também a quiescência do prefeito, no sentido de promover esse diálogo da justiça, da prefeitura e dos servidores, no sentido de poder explicar um pouco a justiça que questiona, nesse momento, a jornada de trabalho executada, explicitar o processo de construção disso que nós temos hoje, para que a gente possa chegar a um bom termo para a vida dos servidores municipais e também para o município de Araraquara, para a administração pública. Eu acredito que todo problema que é bem conversado é passível de resolução. Às vezes, um abre mão, o outro abre um pouco a mão também, e aí a gente consegue construir boas soluções para os problemas. Nos últimos dias, também, eu tive a oportunidade de participar das convenções nacional e estadual do Partido Verde, que definiu, por suas candidaturas, a presidência da República, do Eduardo Jorge, e ao governo do Estado, ao vereador Natalino, e também das suas candidaturas a deputados estaduais e federais, na qual eu também estou incluída. Quero dizer que o Partido Verde optou, neste cenário em que nós vivemos no Brasil, poder participar do debate nacional e do debate estadual de rumos para o nosso país e para o nosso Estado, onde a questão do desenvolvimento sustentável tem sido colocada como uma constante nos discursos das nossas governantes, no entanto, tem sido, na prática, muito pouco realizada naquilo que, de fato, significa desenvolvimento sustentável. Virou uma frase de efeito, frase da moda, e, no entanto, as nossas cidades continuam negligenciando o planejamento urbano. Essa semana saiu uma nota sobre as cidades da região que não têm plano diretor e como é importante que as cidades façam essa discussão sobre o seu desenvolvimento. Onde nós pensemos nas questões sociais, nas questões ambientais e nas questões econômicas, e não só nas questões econômicas, como tem sido ao longo da nossa história. Isso tem trazido consequências sérias, como é o caso da água, que nós estamos vendo já no nosso Estado e já em várias áreas do nosso país há algum tempo, porque nós temos destruído a produção de água quando a gente não cuida do meio ambiente. E nós precisamos voltar a produzir e cuidar daquilo que ainda temos para o futuro da nossa nação. Esse é o objetivo do Partido Verde, fazer esse debate, entre outros, e a importância da educação nesse cenário, onde, se nós não educarmos a nossa comunidade, a nossa sociedade, no sentido de compreender qual é o seu papel na preservação ambiental, na condução do mundo em que vivemos, seja do ponto de vista dos valores, seja do ponto de vista do comportamento, nós vamos ter um futuro todo comprometido. A educação é central num processo de desenvolvimento econômico. Esse debate precisa ser feito, não pode ser postergado, e precisa ser feito com todas as letras para que o Brasil possa fazer um caminho daqui para frente mais sustentável. O Brasil já resolveu problemas sérios, acabou com a ditadura, acabou com o processo de crescimento da inflação, resolveu, no último período, uma questão de uma grande inserção social das famílias empobrecidas no nosso país. E agora nós temos um terceiro desafio. Além de fazer tudo isso continuar acontecendo, promovermos aí a execução de políticas públicas de qualidade para o nosso país, para as nossas cidades, para o nosso Estado. E esse é o objetivo do Partido Verde, é participar desse debate nacional, promover essa discussão de maneira clara. Então, senhor presidente, agradeço muito a oportunidade de participar aqui, e era isso que nós gostaríamos de falar hoje. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto